Bom dia, Cláudia! Tudo bem? Bom dia, Maíta! Tudo bem, pessoal? E esse bolo, gente? Ingredientes tem bastante hoje em dia, né? Sim, e super fácil, né? Também dá pra garotada fazer. Sem açúcar, sem leite? Sem leite e sem açúcar. Bom pra quem tem intolerância, né? Sim, crianças que têm alergia à proteína do leite e também pra diabéticos. Então, vai agradar todo mundo. Então, vamos lá passar os ingredientes no pessoal. Três ovos, né? Ligeiramente batidos. Três bananas bem maduras, tá? De preferência a Nanica, porque ela é mais docinha. Então, aqui a gente vai usar o açúcar da banana, a frutosa. Duas xícaras de farinha de aveia, tá, pessoal? Uva passas, meia xícara. Aqui nós temos granola damasco, né? Pra finalizar. E aqui nós temos o cacau. Aqui é 50% fermento químico, né? E aqui eu tenho o limão rosa, que ele é um limão, assim, bem cheiroso. Também vai limão? Então, a gente vai usar ele. Tá. E aqui é a canela em pó. Também tem o coco, o óleo de coco, tá? Vai misturar tudo na mão? Só isso? Só isso. Fácil, ó. Muito fácil. Muito fácil. Por isso que eu falei que até a garotada, né, consegue fazer. Nem batedeira, nem comunicador, nada, nada. Não, é só ir mexendo mesmo. Eu gosto, assim, de receitas práticas e fáceis. Aí aqui a gente vai usar o limão, tá? Que o limão, ele vai realçar... Vai o limão inteiro. O limão inteiro. Ele vai realçar o sabor do açúcar, tá? Por isso que não tem açúcar nenhum. Tá bom? O cheiro é muito bom, né? E aqui a uva pastas, tá? Adoro. E o cacau. Então, a gente vai mexer. E de forno, quanto tempo? Meia hora. Meia horinha? Meia horinha. É. É rapidinho. É rapidinho. Agora a gente vai colocar a canela, né? A canela, ela... Tem um sabor bem especial. E agora a gente coloca o fermento químico. E uma colher, né? Pode ser uma colher ou meia colher de óleo de coco, tá? Então eu vou colocar aqui, mais ou menos, tá bom? Mas é equivalente a uma colher de sopa, tá, pessoal? E o óleo de coco nessa receita? Qual a finalidade dele? Então, a finalidade é pra ele deixar mais macio. Mais macio. Aí mexe assim, bem devagar, né? Pra criar umas bolhas. Pra poder crescer e ficar um bolo bem fofinho. Olha que maconeta. Tá pronto. Agora a gente vai colocar aqui na forma, né? Passei óleo de coco. Passei farinha de aveia. E a gente vai colocar. Aí, Maita, agora a gente, pra ir pro forno... Certo. A gente vai colocar um pouquinho de granola aqui em cima, tá? Antes de ir pro forno. Já tá bonitinho aqui. E aí a gente coloca o damascos, né? Pode colocar também banana picada aqui em cima, tá? Gente, impressionante o cheiro. O cheiro, o limão rosa, o cheiro dele é predominante. Gente, olha só. Que lindo. Rápido, saudável. E daqui a pouquinho eu vou falar pra você que ele é muito saboroso. Tudo de bom. O melhor e mais completo rodízio da região, incluindo bebidas e sobremesas. E você encontra o da Show em Três Dentes Prudentes, em dois endereços. E também Arassatuba e Londrina. Um beijo pra Lu, pro Júlio, pra Nina, pro Túlio. Gente, nosso bolo tá quase pronto, né? Quase pronto. Uau! Lindo, né? E o mel? O mel é opcional e a gosto. Aí você coloca em cima o tanto que você quer. Vamos lá. Olha que macio, realmente. Cortar aqui. Olha que lindo. Gente, tá só com uma olhada. Quem que fala, né? Que é um bolo sem leite, sem açúcar. E saboroso, gente. Saudável. Essa receita... Com certeza saboroso. Vamos conversar. Esse bolo eu tinha feito ele postado no meu Instagram, em Bombô, de pessoas perguntando a receita. Então, pessoal, tá aqui a receita. Posso mandar um beijão pra minha cidade? Tá? Eu sou de Baços, né? Então, um beijão pra todo mundo lá. E agora, Maíta, em agosto eu inauguro o meu consultório lá. Olha só. Tá? Então, vai ser na Rua Cerejeira, 350. Então, aí eu vou abrir minha agenda pra agosto. Sucesso. Obrigada. E aqui dá pra sentir também bastante o gostinho da banana. Gente, uma delícia. Uma delícia, bonito. Cláudia, mais uma vez. Obrigada. Obrigada pela sua participação, tá? Imagina.